Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e como de costume muito obrigado pela sua companhia, parabéns por você estar buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho e aquele convite especial sempre, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e envie suas sugestões de temas nos comentários do vídeo, dessa forma a gente segue produzindo conteúdos que sejam realmente pertinentes para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre dias difíceis, o que fazer? Sabe aquele período que o operacional não encaixa? Sabe aquele período onde, cara, você acha que é compra e o mercado não vai? Você acha que é venda e o mercado não vai? Enfim, a ideia nesse vídeo é trazer para vocês um pouco mais de mobilidade e melhorar a percepção, a sensibilidade de vocês com relação a esses períodos e de fato eles vão aparecer e aparecem infelizmente com bastante frequência. E isso está muito relacionado à condição de mercado versus a estratégia. E aí a gente entra num ponto que mais do que nunca aqui a gente tem que sempre ressaltar com vocês, que é a questão de a maior parte das informações que a gente precisa, elas estão dentro do nosso histórico operacional. Então quando a gente falou no vídeo sobre autoavaliação, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também. Então a grande sacada é você conseguir entender o que mudou no mercado que a sua estratégia parou de funcionar. Eu vou pegar o exemplo do dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11 do 4 de 2022. E o que aconteceu com o pregão de hoje? Eu consigo destacar aqui para vocês que ele ficou 95% do tempo consolidado. E ele tem feito esse tipo de padrão em vários outros momentos no decorrer do mês, do mês passado, do mês retrasado. Tiveram semanas que a gente teve 2, 3, 4 dias de mercado de lado. E isso faz com que você, que opera um movimento mais direcional, que busca trades mais longos, comece a sentir dificuldade. Então olha que interessante, se você for no seu histórico operacional e provavelmente olhar quando estava funcionando, como o mercado estava se comportando e quando parou de funcionar, o período que você começou a ter mais dificuldade ou até mesmo tomou stop, teve prejuízo, você vai perceber que o mercado mudou e a estratégia que você está aplicando naquela condição de mercado não vai te trazer o resultado que você deseja. E aí é que entram os possíveis ajustes. Ou você se rende a condição que o mercado está te oferecendo, então você vai ter que adaptar o seu operacional a essa condição. Exemplo que a gente tem na tela, hoje um dia é bem consolidado, novamente você teria que ter ficado trabalhando a consolidação, operando basicamente suporte e resistência, comprando suporte desse retângulo e vendendo a resistência desse retângulo. Fora isso, você vai ter as opções de scalp, que são as operações mais curtinhas. Entrou, andou um pouco, você fecha. Entrou, andou um pouco, você fecha. Que não tem tanta necessidade de movimentos longos de tendência. Talvez você vá chegar à conclusão que você não tenha perfil para adaptar isso no seu operacional. E está tudo certo com relação a isso. Mas aí o que você vai ter que colocar em prática? Filtros. E quais são esses filtros? Num dia mais consolidado, uma consolidação estreita, você vai ter que tirar o dia de folga, você vai ter que fazer outra coisa, tirar aquele dia apenas para estudar o mercado, para assistir de camarote aquela condição de mercado. Porque se você for aplicar um método que exige o mercado direcional, você não vai conseguir ter o resultado que você deseja. Você vai sentir bastante dificuldade. Então a grande sacada, para que a gente fique com um vídeo mais objetivo aqui, é a seguinte. Analisar o seu histórico operacional e fazer comparativos com a condição do mercado. E aí, via de regra, se você quer realmente ter mais mobilidade, faça ajustes no seu operacional. Comece a se render a operar um pouco mais cenários de consolidação. Desenvolva uma técnica que você consiga aplicar o seu gerenciamento de risco comprando suporte e vendendo a resistência de uma consolidação. Isso vai te dar a percepção de que você está conseguindo fazer o ajuste para aquela condição momentânea de mercado. E aí eu sempre faço essa analogia. É como se você ajustasse as velas e estivesse velejando sentido ao sul. Enquanto o vento está te ajudando, está tudo certo. Mas no momento que o vento parar de te ajudar a ir na direção correta, o que você vai ter que fazer? Ajustar as velas, porque se você não ajustar, você não vai conseguir chegar no seu destino final, que é, nesse caso, o sul. Então, essa analogia faz total sentido aqui. Todos os dias o mercado vai se comportar igual? Não. Óbvio que a parcela bem representativa do tempo tem mais ruído. Não necessariamente consolidação, mas ruído. Rompe topo, rompe fundo, volta. Tem dias que ele acaba escolhendo um lado e só cai ou só sobe. E é exatamente aqui que a gente está falando de como você vai ajustar as suas velas para operar esses diferentes cenários de mercado. E quando a gente olha para o histórico do mercado e também para o nosso histórico operacional, a gente começa a perceber padrões. E é nesses padrões que você pode melhorar a sua técnica ou adaptar novas técnicas que vão te fazer, né? Conseguir ajustar as velas no momento certo para surfar aquela condição de mercado. Tá certo? Sobre consolidação, né? Tem acontecido com muita frequência nos níveis que a gente se encontra, né? O mercado aí na faixa dos 116, 117 mil pontos, vários pregões que ele tem ficado horas de lado, né? Teve pregão dele gastar o dia inteirinho de lado, como por exemplo o de hoje. Então, você tem que ter alguma ferramenta que vá te proteger, né? De cenários como esse, ou até mesmo a te trazer ali oportunidade de fazer alguns trades aí dentro. Mesmo que no primeiro momento isso seja um pouco desconfortável, faz com uma mão menor, né? Testa, vai pequenininho, não precisa operar com a sua mão padrão, numa condição que você não está acostumado a operar. Mas se renda a questão dos ajustes. E aí essa fase, né? Esses períodos mais difíceis, esses dias mais difíceis, eles vão começar a aparecer em uma parcela menor do tempo. Por quê? Porque você agora tem mais ferramentas, você tem mais mobilidade operacional. Então, se está consolidado, você consegue se virar. Se está direcional, você vai estar operando o mercado que você gosta. Se está com mais ruído, você também já vai começar a saber se defender melhor dessas situações de mercado. Fica então aqui a dica para vocês o tempo todo, constantemente, estarem avaliando como o mercado está se comportando. E dentro dessa avaliação, trazer a percepção do que você poderia ter feito de diferente para ter extraído um resultado positivo. E aí, no dia seguinte, a sua mente já está programada para tentar fazer as interpretações dos principais padrões. Sabendo o ajuste que precisa ser feito, quando aparece o padrão, você se adapta àquela condição de mercado. E isso acontece de uma forma, com o tempo, mecânica, depois entra no automático e está tudo certo. E você vai sentir uma evolução gigantesca no seu operacional fazendo esse exercício que pode parecer bem básico, mas que faz total sentido. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. Como eu falei, deixem seus comentários, comentários, enviem as suas sugestões de temas e a gente vai estar sempre aqui falando do tema mais pertinente para vocês. Um grande abraço do Quinzão e a gente se vê num próximo vídeo ou em alguma live ao vivo com vocês.